A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco. A pegada do MS acusado de queima cinco paredão no estado do Pernambuco.